Isto é lindo, não é? Ouvir todas as histórias em desabafos E ver o mundo pela janela do teu quarto Tu não vais ter problemas com o teu chefe por minha causa? Bem, a verdade é que eu me... Desculpa, eu tenho de atender. Sim. Onde é que te meteste? Eu estou com a Maria. Ai que bom, ainda bem. Olha, ficas a te ver numa. Agora podes voltar, se faz favor? Sim, eu vou ver o que consigo fazer em relação a isso. Era a minha irmã. Falaste-me à tua irmã? Sim. Não sei se percebeste, mas isto para mim é muito sério. Para mim também. Ouvir todas as histórias em desabafos E ver o mundo pela janela do teu quarto Vamos? Quero olhar para trás e ver que estão gravadas... Quero olhar para trás e ver que estão gravadas... Seguindo, quero olhar para trás e ver que estão gravadas...